Yeah, oh menina, chefe Mala por que nem cantar você vem O que é andar na minha Mercedes-Benz Eu sou tão novo enriquecendo os bens Olha o relógio, tem um Rolex Day Pisando por que tem uma joga que é tão rara E tu olha pra quem Eu fui de cara no teu colo e tu me fez refém Agora olha a madrugada, vem Não é o mesmo relógio de você E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Vou que eu entro dentro da câmera aqui Calma, tá me empurrando Vamos lá Vamos fazer a reação da nova música do Chefin Que eu vi que tava em premiere Não sei, ah não, saiu o making of, né? Eu vi que saiu, não assisti o making of E já logo deduzi que ia sair a música, né? E saiu Historinha, produção do Daz e Mirio Boy Já mais uma, hein? Chefin que lançou a outra lá com Ed Sheeran Essa daí, entra aí E agora historinha Chefin tá que tá, entendeu? Tá sem freio, só vai Podia fazer um brega funk dessa música Ia ficar uma versão foda Vamos lá E play Maluca, essa garota tem uns parafusos a menos Nossa, olha como ele tá chique Que isso, hein? Olha Um, dois, três, ação Vai ser clipal, hein? Chefin Chefin E o espaço eu tô passando A lourinha me puxando As cacheadas tão jogando Só refletindo meu banco De cora rua e vai jogando Não vou entrar na disputa Minha meta só aumentando Então sigo avançando Sem comentário pra ele Me faço de cega às vezes Jogueira caiu na rede Tu tá com sede Então toma leite Não tem macete Coração gelado Mantendo a postura firme Ciume, bobo, tenta fazer Pra mim isso aqui não existe Agindo calado Na emoção tem vaga Então pula do barco Meu papo é com o professor Que tá liberando meus carros Sem comentário pra ele Me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede Tu tá com sede Então toma leite Não tem macete Sem comentário pra ele Me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede Tu tá com sede Então toma leite Nós tem macete Nós tem macete E o trem bala tá passando Nós sabe fazer a vaga Melhor não peitar o sim Porque nós sabe a tua maldade Vem de longe pra ficar comigo Sou empresário novo e rico A cara de tralha é o bicho E ela não quer mais parar O baile já quer encarar Mas eu uso eu sei jogar Pra bom de tu me encostar Entrando pro lado de cá Sem comentário pra ele Me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede Tu tá com sede Então toma leite Não tem macete Que gracinha Nossa o videoclip é muito bonito Muito colorido O beat também né Super É Gruda muito esses toquinhos E não acaba por aí Jogou no ar Entendeu Jogou no ar Massa cara O beat é muito Gruda muito na cabeça Esse toquinho Tudo isso são coisas que grudam na cabeça A música tem um refrão também Muito danado por sinal Que gruda muito Na segunda vez que ele cantou Já tinha Já tinha pego o refrão O videoclipe é muito Muito bonito É muito colorido Nossa tem vários cenários E Vários looks Gente adorei os looks assim Tipo de verdade Tudo combinando ali Tudo em branco Tudo em vermelho Sabe Do começo ali Muito muito bonito Cara E vários cenários diferentes Tudo muito colorido Como eu já falei Imagem impecável Tipo assim O videoclipe tá muito 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 zica Vamos ver aqui na descrição Pera aqui Pera Abre querido Nossa Tem uma bíblia na descrição Bom Fica um parabéns pra todo mundo Que tá na descrição Outra coisa que eu gostei muito Foi a maneira que ele usou a voz dele É que tem aquela parte Que ele fala Que ele vai dando essa entonação Sabe Achei muito foda Achei que a voz dele tá diferente Nessa música aqui Eu curti muito Cara Ele tá evoluindo muito Muito Dá pra ver assim Tipo Soltando uma atrás da outra Só 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 hit Como dizem né E só que vai E já disse aí Que não é Que tem novidade por aí Que vai sair mais três Ali no final Apareceu Estamos aqui Checo Não pode soltar Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agrodossenderleve Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau